Oi gente, eu estou aqui no Morapais e a gente começa amanhã. Hoje a inauguração abriremos a partir de meio-dito e meio-vejo em chuva até os dias 17 de setembro. Esperamos vocês. Tá lindo! Muitas novidades, criatividade, mais por menos, muitas soluções, ideias super criativas. Espero vocês. Muitas novidades, criatividade, mais por menos. Muitas novidades, criatividade, mais por menos.